olá mais uma vez estamos aqui para fazer um vídeo para mostrar pra você hoje como se descasca alho com facilidade você primeiro vai deixar de molho por duas horas aproximadamente depois do alho ficar aproximadamente duas horas de molho em água você descasca com muita facilidade adicionar o óleo no alho já descascado batido nosso tempero nosso alho só acrescenta um pouco mais de óleo em cima que é pra ele não estragar ele fica coberto de óleo um óleo comum e assim ele não vai estragar é uma dica sim pra não estragar não coloque colher molhada nem colher que alguém pôs na boca ou no prato não tire colher de alguma vasilha pra colocar aqui tem que ser uma colher limpa e seca é um temperinho pronto para quando você está com pressa você não precisa sair com a sua mão cheirando a alho e se você gostou dá um joinha compartilhe se inscreva em nosso canal isso vai nos ajudar e ajudar também outras pessoas